Música Bora galera, vamos de 22.2 hoje, já estou aquecendo aqui, o odd é de 1 a 10, depois de 9 a 1, de deadlift com 102 quilos ou 225 libras e bar facing burgers. Já estou aquecendo aqui, minha barra está aqui montada já, a gente vai aquecendo, a gente vai colocando o pulpo aí pra vocês e vamos pra cima nesse odd, bora, semana 2 do ovo. Música 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 Bom galera, 22.2 feito, a princípio ia ser uma tentativa só, mas vamos ver, vou conversar com o meu coach, vamos ver o que acontece, o que ele faz, o que ele acha do resultado, dependendo eu repaso, mas não pretendo, não quero. O oddzinho bem sofrido, a carga de deadlift ela é leve, mas o volume é muito alto, então chega ali quando você começa a descer, você chega na série 10 e começa a descer, começa a ficar embaçado, o cardio ele dá uma bela acelerada, mas é isso. É, vamos ver o resultado agora, o resultado da galera também, manda aqui no coach, viu o que ele acha e bora pra cima, tem mais uma semana, vamos aproveitar esse open e bora pra quarta de final. Música 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 Música